olá tudo bem com você se é novo ou nova no canal se inscreva e ative o sininho para receber as novidades semanais em crochê tem vídeo aulas toda semana para você que é destro ou canhoto para começar essa flor eu vou fazer o anel mágico mas se você preferir pode fazer com seis ou oito correntinhas depende da tensão do seu ponto uma duas três correntinhas formando o nosso primeiro ponto alto e mais uma correntinha de espaço aqui ficamos com quatro correntinhas laço a agulha venho dentro do anel e faço um ponto alto uma correntinha de espaço e um ponto alto uma correntinha de espaço um ponto alto uma correntinha e um ponto alto vamos dar a volta toda fazendo uma correntinha e um ponto alto até ficar com 12 pontos altos separados por uma correntinha pessoal dei a volta toda arrematei o fio fiz 12 pontos altos separados por uma correntinha então ficou um ponto alto uma correntinha um ponto alto uma correntinha agora eu vou utilizar o barbante branco mas vocês escolhem a cor que vocês desejarem prendi com dois nozinhos em qualquer uma das correntinhas tá pessoal vou puxar o fio para frente e subir três correntinhas formando meu primeiro ponto alto laço a agulha volto no mesmo intervalo e vou fazer mais um ponto alto fiquei com dois sobre a correntinha laço a agulha passo para o próximo intervalo de uma correntinha e vou fazer dois pontos altos no mesmo espaço laço a agulha passo para a próxima correntinha e vou fazer mais dois pontos altos um dois no mesmo intervalo então nós ficamos com dois pontos altos em um intervalo e dois pontos altos em outro intervalo e dois pontos altos em outro intervalo sem correntinha nenhuma agora nós vamos fazer uma correntinha e passo para a próxima correntinha e passo para o próximo espaço e vou fazer dois pontos altos um dois passo para o próximo intervalinho e sobre a correntinha vou fazer mais dois pontos altos três grupinhos novamente agora eu faço uma correntinha e vou para o próximo intervalinho e faço mais dois pontos altos passo para o próximo intervalo e passo para o próximo intervalo dois pontos altos passo para o próximo dois pontos altos passo para o próximo dois pontos altos uma correntinha laço a agulha venho no próximo intervalinho e faço dois pontos altos um dois um dois no próximo intervalo dois pontos altos no próximo intervalo dois pontos altos no próximo intervalo dois pontos altos uma correntinha vem aqui ó na terceira correntinha que nós fizemos no primeiro ponto alto e fecha com um ponto baixíssimo e arremata o nosso fio então a nossa sequência ficou dois pontos altos sobre uma correntinha dois pontos altos sobre uma correntinha e dois pontos altos sobre uma correntinha a cada grupinho de três duplinhas de dois pontos altos fizemos uma correntinha de intervalo e seguimos a mesma sequência fizemos mais três duplinhas de dois pontos altos e fizemos uma correntinha de intervalo como eu expliquei no vídeo agora eu prendi com o fio verde com dois nozinhos sobre uma das correntinhas que nós fizemos de intervalo puxo o fio para frente e vou fazer três correntinhas formando o nosso primeiro ponto alto laço a agulha volto no mesmo espaço e vou fazer mais dois pontos altos um dois então fiquei com um total de três pontos altos duas correntinhas de separação volto aqui ó no mesmo intervalinho e vou fazer mais três pontos altos dois três ficamos com um leque primeiro leque três pontos altos duas correntinhas e três pontos altos duas correntinhas de separação laço a agulha venho aqui pulo os primeiros dois pontos altos venho aqui ó no segundo ponto alto da segunda duplinha de dois pontos altos e vou fazer três pontos altos e vou fazer três pontos altos sobre o ponto alto duas correntinhas de separação laço a agulha venho no próximo intervalinho do alinho onde tínhamos feito uma correntinha e vamos fazer três pontos altos um dois três duas correntinhas de separação e vou fazer três pontos altos e vou fazer mais três pontos altos formar o nosso segundo leque dois 2 correntinhas de separação, volto aqui, pulo a primeira duplinha de 2 pontos altos, venho sobre a segunda e sobre o segundo ponto alto vamos fazer 3 pontos altos 1, 2, 3, 2 correntinhas, venho aqui sobre a próxima correntinha e vou fazer novamente o lequinho de 3 pontos altos 2 correntinhas e 3 pontos altos no mesmo espaço pessoal, terminei a carreira, então ficamos com 4 cantinhos sobre a correntinha que fizemos, fizemos 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos 2 correntinhas de separação, pulamos a primeira duplinha de 2 pontos altos, viemos para a segunda e sobre o segundo ponto alto fizemos 3 pontos altos 2 correntinhas de separação, pulamos a terceira duplinha e na próxima correntinha que encontramos fizemos 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos essa foi a nossa sequência agora eu vou colocar o barbante lilás, vocês escolhem a cor que vocês preferirem, amarrei com 2 nozinhos e vou fazer 3 correntinhas formando o nosso primeiro ponto alto sobre o lequinho, no mesmo intervalinho, no mesmo intervalinho vou fazer mais 2 pontos altos ficando com 3 pontos altos 2 correntinhas de separação no mesmo espacinho vou fazer mais 3 pontos altos formando o meu primeiro lequinho do canto 1, 2, 3 então ficou leque sobre leque, 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos agora vamos fazer 1 correntinha de separação venho para o próximo intervalinho de 2 correntinhas e vou fazer 3 pontos altos 1, 2, 3 1 correntinha de separação venho aqui ó, no próximo intervalinho e vou fazer mais 3 pontos altos 1, 2, 3 agora eu faço 1 correntinha venho aqui ó, no próximo lequinho do canto e vou fazer 3 pontos altos 1, 2, 3 2 correntinhas de separação e volto no mesmo lequinho e vou fazer mais 3 pontos altos ficou novamente leque sobre leque essa vai ser a nossa sequência agora eu faço 1 correntinha 3 pontos altos e quando chegar nos lequinhos 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos lequinho sobre lequinho dei a volta toda quando chega aqui ó, na terceira correntinha de cima prende com um ponto baixíssimo e arremato o nosso fio então a nossa sequência ficou 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos lequinho sobre lequinho 1 correntinha de espaço, 3 pontos altos sobre as 2 correntinhas que tinha aqui embaixo 1 correntinha de espaço, 3 pontos altos sobre as 2 correntinhas que tinha aqui embaixo 1 correntinha de espaço e volta a fazer 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos dentro do lequinho de baixo essa foi a nossa sequência com esse square dá para fazer mantas, tapetes, almofadas, brusas obrigada por assistir, Deus abençoe cada um de vocês até a próxima videoaula